Tenho me correspondido quase que mensalmente com a Gabriela Klein, que é a responsável dessa área de subsídio padrão, e ela me disse, olha, até final de março, se tiver possibilidade de dizer, olha, temos o dinheiro, esse projeto vai à análise outra vez em abril, que é o último desse semestre. Depois, só no semestre seguinte, com o novo governador. Então, eu acho assim, se nós não temos nenhum jeito, respondemos para o Flávio, olha, o que nós vamos fazer? Não temos de onde tirar os 68 mil reais para trocar por 400 mil reais. Mas não houve jeito, não houve jeito. Eu queria fazer um comentário. É o seguinte, Cláudio, essa atitude da nossa fundação está dizendo para nós que não faça doação mês a mês, o ano a ano. O clube quer fazer com o companheiro Melvin Jones cria uma conta corrente ou conta de poupança, vai voltando lá, daqui 5 anos, 10 anos, vai fazer projeto, aí tem contrapartida. Porque o Batel, nosso clube, é o número 1 aqui no nosso distrito, deve ter mais de quase 50 mil dólares doados ano a ano. Muito maior doados ano, muito maior doados, esses 16 mil. Se a gente tivesse sabido disto, ao invés de mandar anualmente 5, 6 por ano, nós teríamos feito um fundo dentro do clube e na hora de apresentar um novo projeto, sacaria e dizer, olha, eu separei, coloquei em uma conta especial o quanto que precisa. Não dá para usar esse argumento como última tentativa, fazendo a relação nominal de todos que nós doamos, deve passar de 45 mil dólares. Eles têm essa estatística. Nós temos... Eu tenho a mensalmente essa estatística. Nós já fizemos o depósito prévio. Nós temos duas situações aí, que é a seguinte. Primeiro, eles já disseram que nessas condições, não. E, segundo, nós temos que abrir a porta para um outro projeto do distrito. Então, eu acho que a sua ideia... Mas nós já fizemos depois o depósito prévio, muito maior do que 17 mil. É, em contrapartida... E não lembra em consideração isso? Milton Giro, em contrapartida, esse pouco valor que foi dado para a escola de música foi por causa dessa grande contribuição que nós demos para o distrito. Então, dos 50 mil que nós pagamos, eles estão devolvendo 4.500. É, Renan, na verdade, não é esse o raciocínio. O raciocínio é o quanto o distrito fez de doação no ano passado para... Conheça quanto que eles são. O distrito, não o clube. Não levaram em consideração. O clube recebeu isso, porque nós tivemos a iniciativa de preparar o projeto e levar... E é uma... É uma regra nova que a fundação estabeleceu. É, esse vital lançado foi esse ano. Mas se a gente soubesse a priori, né? E fundou. Ia fazer tudo. Mas, então, a minha sugestão é a seguinte. Vamos tomar a decisão de avançar o projeto, informar o governador... É isso que eu queria te falar hoje. Mas aí, eu acho o seguinte, a gente tem que engatilhar alguma coisa para conseguir 16 mil dólares para ter no caixa para apresentar esse projeto de novo. Eu acho que é um caminho que a gente poderia seguir. É, sabe? O companheiro meio-vigênio diz, não se faz. Faz o fundo. Realmente, tudo bem. Fiquei sair dessa chamuscada. Será que o grego é essa, né? Eu consegui, no primeiro ano, 56 mil dólares no discurso e não veio para lá. É, mas agora não tinha. Agora era a hora da gente poder... Ok. Dessa vez, desistam. 4 mil dólares para a escola de música. Então, vamos estabelecer estratégia para futuramente poder aprovar. Fazer o fundo. Vamos conseguir o fundo primeiro para depois fazer o fundo. Não se faz todo ano com o companheiro meio-vigênio. Antes eu quero dizer uma coisa... Deposita no nosso fundo. Aí, vamos ter dinheiro. E, Toshiro, companheiros, quando nós fizemos as nossas reuniões lá no hospital, eles estavam sabendo que ia existir esse momento da contrapartida ser... Mas a parte do pessoal lá, a parte legal, achou que colocar esse dinheiro na conta do Lyons, eles não tinham como viabilizar. Então, a coisa é assim. Nós fizemos um projeto que, na verdade, foi aprovado e, de repente, não tem mais dinheiro. Nós temos que conseguir doações para colocar em uma conta específica para usar para projetos maiores. É isso que nós temos que viabilizar. Esse é o caminho. Isso vem de encontro a um negócio que me... Vamos abandonar, então. Que é o seguinte, um clube maior, de maior prestígio no Estado, tem que ser forte economicamente. Tem que ter bolso. Não só para isso, como até para outras coisas. Mas, para isso, especialmente. Se nós tivéssemos um fundo, pá, contrapartida... O presidente Palmeira, aquela cidade vinha lá, pertinho de Lapa, eles conseguiram... Fizeram sorteio de carro, né? Sortearam de carro. Mas é que a comunidade interiorana é muito mais participante do que nós na capital. O objetivo é o hospital da cidade, né? Há uma frieza de comportamento aqui, difícil de mobilizar e arrancar troco das pessoas. Não é fácil. Agora, no interior, mobiliza comércio, indústria, fazendeiros, etc. Chega junto. E companheira Lúcia? A companheira Lúcia sabe bem como é que é a forma de conseguir projetos de grande porte, com o exemplo do Daramão, né? O Daramão está conseguindo... O acompanhamento ao Flávio, Flávio Aéreo, que conseguiram pela Vox, 3 milhões para o Brasil. Então, eu vou saber de onde que está vindo os valores, mas são 3 milhões que a Vox existe. O Flávio Aéreo, né? Eu acompanhei junto com o Flávio. A mesma coisa que está acontecendo com a negociação com o evangélico, quando entrou a McKinsey. Aí eu participei, assim, me olhei, assim, e o fechamento foi até chegar nas universidades. Entrar a faculdade de medicina, voltar tudo, que não era só a dívida do evangélico. Então, entrou toda a cúpula, assim, senadores e tudo, né? A negociação, sabe? E... Então, só que o volume de dinheiro, assim, não é fácil, sabe? 100 milhões, é uma coisa, assim, muito... Fora do normal, no nosso clube, eu acho. O que podemos pensar, assim, fazer projetos, podemos fazer, mas projetos adequados ao nosso tamanho, né? Que também tem, que não dá para a gente falar da mãe, porque é uma coisa maior. Acho que podemos pensar, se falharmos, né? Nós conseguimos dar contrapartir aqui nessa, do Lai, da fundação. Estamos recebendo isso. Se não tivermos comprovantes, se acontecer alguma coisa, temos como pagar, né? De volta, né? Então, eu acho que teria que pesar nesse lado, né? Para fechar o assunto, doutor Cláudio, eu coloco em votação. Insistimos com o projeto, mesmo, dando o risco de fazer gulhar com água, ou jogamos a toalha, como propõe o companheiro Cláudio? Quem concordar com jogar a toalha, fica como está. Quem não discordar, levante a mão e vamos ao debate. Então, está aprovado, né? Fica liberado para fazer isso. Vamos estar juntos, Lá. Eu posso falar assim, o Eracino ainda vai construir. É. Nós podemos, é, temos tempo. Então, nós podemos contribuir com o enxovar, com a mais profissional. Eu acho que já temos que pensar assim, né? O próximo assunto é o workshop em Bogotá. Com o Tuchiro. É o seguinte, eu recebí convite da nossa Sede Internacional. Então, vamos lá.